Boa noite primeiramente, gostaria de ouvir a sua análise sobre esse jogo, de que maneira que você viu essa derrota, a construção do placar pelo Corinthians e o que não deu certo na proposta de jogo que você tentou implementar aqui hoje na Itacarau. Boa noite, eu acho que foi um jogo muito ruim, mas não jogava nada do que a gente pode duelar, infelizmente não conseguiu duelar como deveria ter sido duelado, porque você trocar a raça com o adversário é obrigação, é o mínimo que você pode fazer, e nós não tivemos essa disposição, ficamos apáticos, assustados, não conseguimos trocar passes, nós conseguimos trocar de corredor, fazer uma circulação de bola aos 18 minutos, isso incomoda muito. Embora a gente tenha treinado exaustivamente isso, hoje nós não conseguimos fazer nada do que nós fomos treinando, principalmente se impor fisicamente. É um campeonato muito duro, é um campeonato que, se você não abrir os olhos nas primeiras duas, três rodadas, já era. Então serve de despertar para nós, porque não pode acontecer esse tipo de situação. Você teve, nós tivemos oportunidade, se eu não me engano, acho que com o Reginaldo, a bola... Logo no final do primeiro tempo, o Diego Cardoso teve uma oportunidade, um escanteio, a bola sobrou dentro da pequenada, nós não conseguimos pôr para dentro. Depois, no segundo tempo, logo no começo, com o Reginaldo também, de cabeça. E essas pequenas oportunidades fazem uma diferença muito grande. E logo na sequência, depois que a gente errou o gol, na sequência teve o pênalti, teve a expulsão, nada deu certo. Em contrapartida, depois que estava com um a menos, depois que já estava 3 a 0, a entrada do Edson Jr. foi muito bem. O Ronald entrou com muita personalidade, entrou muito bem. Tem que ressaltar isso, mas no geral, nós não duelhamos, nós não jogamos nem 50% da gente pós. Então cada um tem que rever, tem que ver o melhor que pode fazer, porque hoje foi uma noite muito infeliz. eu acho que a pergunta que o torcedor do Botafogo deve estar fazendo também. Esse time é capaz de produzir muito mais do que isso, Marcos? Você que está com um elenco mais tempo, que a gente observou hoje, nós tivemos praticamente o primeiro contato, alguns treinos nós vimos, mas você está no dia a dia. Esse elenco, com toda sinceridade, você acha que tem muito ainda a dar, tem muito o que oferecer ainda, enfrentar um grande e talvez um parâmetro ideal, mas o que você pode dizer em relação a isso? Eu acho que o elenco tem muito mais pra dar, eu acho que não jogou nada do que pode, eu acho que nós temos jogadores com qualidade, sim. Se você for analisar a carreira individual de cada um deles, tem mais futebol pra jogar, nós não conseguimos dominar a bola. Se não conseguir dominar, tocar três, quatro vezes, se não conseguir aproximar da opção, fazer o facão, tudo que foi treinado, não dá pra aceitar que não tem mais pra jogar, e tem sim, tem qualidade, tem melhor qualidade pra jogar. Mas precisa de coragem, precisa de mais movimentação, precisa chamar a responsabilidade. É claro que a responsabilidade é minha, eu não tô aqui querendo transferir a culpa pra ninguém, eu sou comandante, a responsabilidade toda é minha e você pode ter certeza que nós vamos cobrar internamente da melhor maneira possível pra que acorde, não amanhã, mas hoje, na volta pra Ribeirão, a gente tem que cada um fazer a sua reflexão pra poder ver onde que pode melhorar, e eu tenho certeza que pode melhorar em todos os aspectos. professor, boa noite, você falou agora pouco em reflexão, né? Qual será o campeonato de Botafogo na temporada que você acompanha da sua equipe hoje, ou nesta primeira rodada? Nós não podemos pegar por base o que nós jogamos hoje, porque não é o jogo que nós podemos jogar. E nem o nosso campeonato é contra o Corinthians. O nosso campeonato é contra os times do interior, os times que vão lutar de igual pra igual com a gente. Então a gente não pode tomar por base o que nós jogamos hoje, porque não jogamos nada, essa é a verdade. Então a reflexão serve pra que cada um coloque a mão na consciência e busque o seu melhor em volta do Botafogo.